Olá, voltamos com a cobertura da 12ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E a nova presidência da CPLP foi a responsável pela escolha do tema da conferência este ano, Cultura, Pessoas e Oceanos. O embaixador de Cabo Verde no Brasil, Domingos Mascarenhas, conversou conosco e disse que a escolha sintetiza o trabalho que o país africano deseja desenvolver nos próximos anos. Proporcionar maior mobilidade entre os países e a conexão das populações é uma das metas de atuação. Vamos rever o embaixador. O investimento nos transportes aéreos e marítimos, que é um desafio que ainda temos quando falamos, por exemplo, dos países africanos de língua portuguesa e do seu relacionamento com o Brasil, o desafio de estabelecer linhas marítimas mais previsíveis e que levam menos tempo fazendo viagens de um lado ao outro do Atlântico. Há um esforço nesse sentido, porque nós compreendemos a importância da existência desses voos para a facilitação de circulação de pessoas entre os nossos países, para a realização de negócios e, quizá, para servirem um pouco como uma espécie de batedores, de quem abre caminho para mais e melhores investimentos. O embaixador Cabo Verdeano, que nós vimos aí, também falou sobre o cuidado com os oceanos, que é um outro ponto do tema proposto pela nova presidência da CPLP. Nós queremos que o Oceano Atlântico seja uma verdadeira ponte e uma ponte segura, ligando os nossos países, sobretudo aqueles que são primeirinhos do Atlântico, como é o caso do Brasil de Cabo Verde, que está um pouco no meio e como um ponto de travessão entre os dois lados, Portugal e Angola, mas que as nossas políticas viradas para os oceanos levem em conta e traduzam, sobretudo, o que de mais moderno, o que hoje se faz no mundo em relação aos mares. Isto tem a ver tanto com a pesquisa marinha, como com a preservação do meio ambiente, das espécies, com a questão do tratamento do lixo e, sobretudo, com o desenvolvimento maior de uma consciência nos nossos cidadãos, sobretudo na juventude, em relação ao valor dos oceanos, enquanto fonte de riqueza estratégica e de longo prazo para as gerações futuras. O desenvolvimento de projetos de promoção e difusão da língua portuguesa é um dos principais objetivos da CPLP. Para isso, a comunidade atua em diversas frentes. Por exemplo, ela mantém um projeto audiovisual para o incentivo da produção e divulgação de tudo que é produzido pelos países membros. Aqui no nosso país, por exemplo, a TV Brasil, que é da IBC, a Empresa Brasil de Comunicação, exibe as produções da comunidade de países de língua portuguesa. Nós temos mostrado algumas delas nesta cobertura especial e vamos rever agora um trecho do documentário Motzi Obô, a morte da floresta de São Tomé e Príncipe, que tem como propósito despertar a consciência dos santomenses para as consequências da exploração sistemática da floresta. Essa floresta de São Tomé e Príncipe foi classificada por cientistas no ano de 1988 como a segunda mais importante entre 75 florestas do continente africano para a conservação de aves. Confira. Apresa. Apresa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL